Vou entrar na cura, em qualquer lugar de mim Quando tem isso de novo, pois eu devo assim Este é o nosso presente, quando eu vou ouvir Este é o meu Jesus, e o nosso coração E o meu dia, e o meu dia, e o meu dia, e o meu dia O meu dia, e o meu dia, e o meu dia O meu dia, e o meu dia, e o meu dia O meu dia, e o meu dia, e o meu dia Amém. 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 Amém.